Música Ok, irmãos, então vamos iniciar a nossa aula 9, na nossa análise do livro de Tiago. Na aula passada, nós concluímos a análise do capítulo 2. E nós vimos, irmãos, que o capítulo 2, ele trata basicamente de dois assuntos que estão interligados, mas que têm suas distinções. O primeiro assunto é a questão do favoritismo dentro da igreja. Tiago vai argumentar contra o favoritismo, que era o quê? Era a atitude das pessoas, dos crentes daquela igreja, de favorecer pessoas em detrimento de outras, algumas pessoas em detrimento de outras, com base no critério social, com base no critério econômico. Então, se a pessoa era rica, era tratada bem. Se a pessoa era pobre, era tratada mal. Então, o argumento de Tiago, certo, irmãos, é que ele, na verdade, apresenta vários argumentos contra isso, mostrando que essa é uma diferenciação que não deve existir no corpo de Cristo, nós não devemos ser juízes, que isso é uma quebra de uma lei do reino de Deus, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, tudo isso são argumentos apresentados por Tiago contra o favoritismo. Conectado a este assunto está a questão da fé e obras, ok? Então, visto que você é da família da fé, é preciso que isso seja manifesto em obras, especialmente o cuidado, o amor para com o próximo. Então, eu expliquei para vocês que Tiago possui, basicamente, dois sentidos que ele dá para a palavrinha fé, dois usos. Ele usa a fé no seu sentido genuíno, que é o quê? Esse compromisso com Deus que se manifesta em boas obras, mas ele usa também a fé no sentido de uma mera declaração exterior. E quando ele faz isso, ele usa expressões como a fé somente, certo? Ou a fé por si só. Então, é quando você simplesmente afirma que tem fé, mas, na verdade, isso não se expressa em boas obras. Então, eu mostrei para vocês que o argumento de Tiago é que a fé salvífica é este compromisso que se manifesta em boas obras e que isso está em concordância com a teologia paulina. A diferença do ensino de Tiago para o ensino de Paulo não está na definição que eles dão para a palavrinha fé e nem para a palavra justificação, mas para a palavra obras. Enquanto para Paulo, obras se refere às obras da lei, incluindo a circuncisão, ou seja, o tornar-se judeu, Paulo diz que a salvação não depende disso, não depende do etnocentrismo do Antigo Testamento. Quando Tiago vai falar de obras, ele fala de obediência a Deus, de uma vida de fidelidade a Deus. E aí sim, certo? A fé requer obras. Então, a salvação não é por obras da lei, certo? E também a salvação não é por obras somente. A salvação é pela fé que se manifesta em boas obras. Então, esse é o resumo que nós damos para o capítulo 2. Agora, nós vamos, então, entrar na nossa análise do capítulo 3. E, em primeiro lugar, vamos, então, aqui ver o esboço da sessão. Vamos lá. Ok, irmãos. Então, vamos aqui dar uma olhadinha no esboço da nossa sessão. Então, nós estamos na terceira sessão do livro de Tiago. Que fala, agora, a respeito de uma comunidade saudável. E, na verdade, o que eu tenho tentado aqui é falar a respeito da maturidade dentro da comunidade. Uma comunidade saudável é uma comunidade madura na sua fé. Então, em primeiro lugar, nós vimos no capítulo 2 os efeitos da doença. Os efeitos de uma igreja imatura. Os efeitos disso. Então, nós vimos que isso se manifesta em favoritismo e isso se manifesta em uma fé morta, uma fé inoperante. Agora, irmãos, Tiago, ele vai tratar a respeito das fontes da doença. Então, daquilo que produz a doença dentro da igreja. E, em primeiro lugar, você tem os mestres e a língua. O uso da língua do capítulo 3, versículos de 1 a 12. E depois você tem a verdadeira e a falsa sabedoria. Então, uma igreja guiada por maus mestres e uma igreja guiada por uma falsa sabedoria é uma igreja que possui uma fonte de doença, uma fonte de imaturidade. Ok? Então, nessa aula de agora, nós vamos focalizar neste ponto 1, que trata a respeito dos mestres e da língua. Certo? Então, começando aqui. Note que o versículo 1, ele começa com a expressãozinha ao marcador Meus irmãos, que é o grande marcador do livro de Tiago para o avanço do seu raciocínio. E note, então, irmãos, que o raciocínio agora, ele passa a tratar a respeito dos mestres. Então, o meu entendimento é que o capítulo 3, ele lida completamente a respeito dos mestres. Mas, nós jamais podemos entender que isso só se aplica aos mestres. Certo? Então, como você pode ver no livro de 1 Timóteo, 2 e Tito, as qualificações, as especificações quanto ao caráter do pastor, também se aplicam a todos os irmãos. Então, tudo aquilo que vai ser dito a partir do versículo 2, se aplica a qualquer tipo de crente. Porém, ele é aplicado imediatamente, ou seja, ele é diretamente direcionado aos mestres da igreja. Então, o que os comentaristas do livro de Tiago propõem? Que Tiago estava enfrentando aquele que era um dos problemas mais presentes na igreja primitiva, que era a inserção dentro das igrejas de falsos mestres. Então, nós vemos isso como sendo um problema que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, como o apóstolo Paulo trata desse problema no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo trata desse problema em 1 e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo lida com esse problema no livro de Tito, Judas lida com esse problema no seu livro, e então, Tiago aqui também vai lidar com essa dificuldade, que é a inserção de falsos mestres dentro da igreja. E, assim como em 1 Coríntios, assim como em Timóteo, um dos problemas destes falsos mestres ou destes maus mestres na igreja era o uso de sabedoria mundana no Evangelho. Por vezes a sabedoria judaica, por vezes a sabedoria grega. Então, em 1 Coríntios e lá em Timóteo, era claramente o uso da sabedoria grega, certo? Da filosofia, da forma de pensar grega, sendo colocada dentro da fé cristã. Aqui, pelo contexto, nós podemos entender que Tiago está se referindo aqui à inserção de mestres com uma sabedoria judaica, certo? Visto que as pessoas estavam ali dentro da Palestina, ok? Então, o que que Tiago vai falar a respeito dos mestres? Ele vai falar duas coisas. Em primeiro lugar, o cuidado que os mestres devem ter com a sua língua. E, em segundo lugar, o cuidado que os mestres devem ter com a sabedoria. Então, qual é o uso, qual é a perspectiva correta? Como é que você pode ser um crente maduro no uso da língua? E, depois, qual é a perspectiva correta a respeito da sabedoria? Então, em primeiro lugar, o que que Tiago começa dizendo aqui no versículo 1? Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aqui, irmãos, Tiago, certo? Ele está falando a respeito do perigo que existe no ministério pastoral, certo? No perigo que existe quando se assume o ministério de ensinar dentro da igreja. Nós sabemos, irmãos, que os mestres, eles cumpriam um papel importantíssimo dentro da igreja. Nós vimos isso, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, quando é dito que existem mestres dentro da igreja, aquele que é mestre esmere-se no fazê-lo. Efésios, capítulo 4, diz que Deus levantou mestres dentro da igreja para doutrinar e preparar os irmãos. Você tem primeiro Coríntios 12, mostrando que isso é um dom que é dado por Deus, o dom do ensino para capacitar a outros. Porém, nós sabemos também que as igrejas estavam sendo inundadas de falsos mestres. Sendo assim, irmãos, tanto Tiago quanto os demais apóstolos ou escritores do Novo Testamento sempre tomaram muito cuidado para que a igreja não estimulasse a qualquer um se tornar mestre. que a igreja tivesse o cuidado de selecionar quais eram os bons mestres. E aqui Tiago está fazendo o mesmo. Ele está colocando aqui o ministério de mestre de uma forma que, se a forma colocada por Tiago for aceita, apenas aqueles que são impelidos pelo Espírito é que de fato aceitarão. Porque se você tem uma noção de que haverá maior juízo sobre aqueles que são mestres, apenas aqueles que possuem uma disposição realmente espiritual, um dom é que vão se dispor a isso. E o juízo que vem sobre os mestres é quanto a quê? É quanto às muitas coisas. Então, veja que o versículo 2, ele diz todos tropeçamos em muitas coisas. Então, ele está falando aqui de várias áreas. Ele vai especificar na língua. Mas, quando ele fala muitas coisas, você tem o uso da linguagem judaica, muitas, como se referindo a todos. Então, todos não no sentido de todos sem exceção, mas todos sem distinção. São vários tipos de coisas. Então, em várias áreas, nós tropeçamos. Então, qual é o juízo? Onde é que nós vamos ser julgados? Em várias áreas. Pegando emprestado aqui, as áreas prediletas do apóstolo Paulo, na avaliação do pastor, na área da família, na área do caráter ou da conduta, e na área do ensino. Então, o mestre, o pastor, ele será aquele que vai receber mais juízo sobre estas áreas. Todos os crentes serão julgados por Deus. Todos os crentes prestarão contas diante do tribunal de Cristo pelo aquilo que fizeram por meio do seu corpo. Mas, aqueles que são pastores receberão maior juízo. O julgamento deles será diferenciado. Então, uma vez que você entende isso, uma vez que você aceita que Deus há de julgar com maior rigor, apenas aqueles que realmente estão dispostos a isso, assumirão o ministério. Então, é esse o propósito de Tiago aqui. Em primeiro lugar, propor um filtro dentro da igreja para que apenas aqueles que, de fato, são impelidos pelo Espírito entrem no ministério do ensino na igreja. Então, no versículo 2, irmãos, ele começa a falar a respeito deste juízo. O juízo será sobre que área? Todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, nós receberemos juízo em todas as áreas da vida. Mas existe uma área que é crucial. Que é a área do falar. Então, eu já disse a vocês, irmãos, que na mente judaica, a conduta humana, ela é expressa por meio do falar e do fazer. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, e aquilo que você faz, isso é o que marca a sua conduta. Então, são estes dois aspectos que ele vai falar no capítulo 3. Em primeiro lugar, ele vai falar, ele vai tratar do falar, dos versículos 2 a 12. A partir do versículo 3, ele vai falar a respeito do fazer. Ok? Então, ele vai demonstrar aqui, irmãos, que é crucial para que você seja maduro na sua fé, especialmente você que é pastor, se você não tropeça no falar. Veja o que ele diz. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então, se qualquer pessoa consegue controlar a sua língua, consegue ter uma conduta no falar boa, essa pessoa demonstra maturidade. Ela é um perfeito varão. E se ela consegue controlar a sua língua, ela também será capaz de refrear todo o corpo. Que uma vez que você tem domínio sobre este órgão, sobre a sua língua, certamente você tem domínio sobre todo o seu corpo. Tiago, então, irmãos, vai começar a ensinar a respeito da língua por meio de uma série de ilustrações. A primeira delas é a ilustração aqui a respeito dos cavalos. Ele diz, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, você já andou de cavalo, você sabe disso. É colocado aquele ferro dentro da boca do cavalo e esse ferro é pequeno em relação ao cavalo. Ele fica... é um simples ferro dentro da boca. Mas, uma vez que você puxa para a direita, o cavalo entende que é para ir para a direita. Puxa para a esquerda, o cavalo entende que é para ir para a esquerda. Assim também é a língua. Certo, irmãos? Uma vez que você tem o controle sobre a sua língua, você tem o controle sobre todo o seu corpo. Uma vez que você controla aquilo que você fala, você é capaz de controlar aquilo que você faz. No versículo 4, ele apresenta, então, uma segunda ilustração, que é a ilustração dos navios. Então, veja que ele não está se referindo aqui a barcos pesqueiros, mas a grandes barcos chamados navios que carregam muitas pessoas e que atravessam oceanos. Eles são muito grandes e são batidos por rígios ventos. ventos fortes não são capazes de controlar um barco. O que é capaz de controlar um barco? Um pequeníssimo leme. Isso dirige para onde queira o impulso do timoneiro. Então, uma vez que o leme vai para a esquerda, o barco vai para a direita. Uma vez que o leme vai para a direita, o barco vai para a esquerda. Certo? Então, aqui você tem mais uma ilustração do poder da língua. Então, aquilo que você expressa verbalmente, na verdade, o controle que você tem na língua, implica controle sobre todo o direcionamento do seu corpo. Então, mais importante de que ter controle daquilo que você faz, é você ter controle daquilo que você fala. Porque se você é capaz de controlar a sua língua, então você é capaz de controlar aquilo que você faz por meio do corpo. Então, a conclusão, certo? A explicação da ilustração está no versículo 5. Assim também, a língua é um pequeno órgão, mas ela se gaba de grandes coisas. Ou seja, ela é um órgão pequeno no corpo, mas ela é capaz de fazer grandes coisas. Ela tem muitos efeitos no nosso corpo. Ela é um pequeno órgão, mas uma vez que você não tem o controle sobre ela, você também não vai ter controle sobre o que você faz por meio do corpo. Uma vez que você tem o controle sobre ela, você tem controle sobre o seu corpo. Então, ela é uma fagulha que proinha em brasas uma grande selva. Então, quem de nós, irmãos, nunca já falou algo e quis tanto desfalar, se é que essa palavra existe? Então, quem de nós não já entrou em sérios prejuízos por conta do seu falar? Na verdade, veja, irmãos, que dentro dos casamentos, por exemplo, nossos maiores problemas começam por meio das nossas línguas, nos desrespeitos, na falta de comunicação, certo? Na falta do romantismo, na falta da atenção, na falta do elogio. O mau uso da língua é sempre o primeiro passo que produz uma série de outros problemas dentro do casamento. Assim também na criação de filhos, no relacionamento com amigos, namoradas, tudo isso, nós podemos dizer que sérios problemas que nós enfrentamos é decorrente do mau uso da língua. Aplicando aqui ao Ministério Pastoral, o que é a preocupação inicial, irmãos, muitos problemas do pastor decorrem por um mau uso da sua língua. Ou quando ele não, ou quando ele usa a sua língua para não ensinar a verdade, certo? Ou para ensinar o engano. Ou então, irmãos, quando ele é arrogante, quando ele é grosseiro, quando ele é rude, lembra o das qualificações de 1 Timóteo 3 e de Tito capítulo 1? Vocês devem ter percebido que os principais problemas combatidos ali dizem respeito à arrogância, a atos contra as pessoas. E a grande maioria delas diz respeito ao uso da língua. Então, quantos pastores já não tiveram seus ministérios comprometidos porque foram arrogantes, certo? Agora, mesmo enquanto eu gravo, há poucos dias atrás saiu a notícia de um pastor extremamente famoso nos Estados Unidos chamado Mark Driscoll, que, depois de um longo ministério na igreja que ele mesmo fundou, ele foi deposto do seu cargo de pastor daquela igreja por causa do mau uso da sua língua, na arrogância, no desespeito, no impor aos demais. Então, note que um pequeno órgão, uma pequena fagulha, pôs fogo em tão grande selva. E se você acha, certo, que não é para tanto, que é fácil controlar a língua, então leia Tiago capítulo 3, versículos de 6 a 8. Ele agora vai dar mais imagens a respeito da língua. Só que as suas imagens agora, elas são bastante pessimistas. Ele diz aqui que a língua é fogo. A língua não é uma pequena fagulha que põe em brasa toda, ou que põe fogo em toda selva. A língua é fogo. A língua é mundo de iniquidade. Então, veja, irmãos, aqui a expressão mundo de iniquidade no versículo 6. A ideia aqui, irmãos, é que a língua é como se fosse um mundo iníquo dentro de nós. Então, ao invés de você pensar que o mundo é algo que está fora de você simplesmente, entenda que existe um mundo dentro de você, um mundo ímpio em rebelião contra Deus. E este mundo ímpio em rebelião contra Deus se chama a língua. Por quê? Porque a nossa língua está em rebelião contra Deus. E quando Tiago fala em língua, irmãos, ele está se referindo aqui, certo? A nossa linguagem, a nossa comunicação para com o próximo. Então, a nossa comunicação está em rebelião contra Deus. Ela está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então, ela é tão má, a nossa comunicação é tão ruim que isso contamina todo o nosso corpo. Nós somos pessoas más contaminadas por aquilo que a gente pensa ou por como a gente quer se relacionar com o próximo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, veja, irmãos, o que que Tiago está dizendo aqui é que não só a existência humana ela está prejudicada, ela está amaldiçoada porque a língua dos homens é má, como também os homens vão para o inferno porque as suas línguas são más. É porque, certo? E aqui a língua, irmãos, é só um fator da nossa maldade. A Bíblia diz, certo? Romanos capítulo 3 que a nossa língua urde engano, certo? É como veneno de víboras. Então, não é só a nossa língua, seus pés estão ávidos para matar. O nosso entendimento também não busca a Deus, não entende, não busca a Deus. Então, a língua é um destes aspectos maus, que não apenas prejudica o mundo como um todo, como ele também nos deixa fadados ou condenados a um inferno. Então, como assim a língua põe em chamas toda a carreira da existência humana? Irmãos, tudo o que se move, tudo o que acontece neste mundo, se move porque alguém ensinou algo. Então, por exemplo, por que que hoje as pessoas pegam um quadro, jogam tinta nele e chamam isso de arte? Porque houve um tempo que alguém usou mal a sua língua e disse que não existe mais esse negócio de valores absolutos, não existe verdade absoluta, não existe uma arte absoluta, qualquer coisa pode ser arte. Então, isso põe em descrédito, isso prejudica a carreira humana. Tudo isso por um mau uso da língua. E por conta disso, a humanidade está condenada ao inferno. É por ser má, por ter uma língua má, que a humanidade está condenada ao inferno. Versículo 7 também diz que o homem é capaz de dominar qualquer tipo de animal, mas nenhum é capaz de dominar a sua própria língua, porque ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, esse é o estado natural do homem. A sua língua é um mal incontido. mas também, a partir do versículo 9, ele vai mostrar que a língua também nos coloca em contradição, porque ao mesmo tempo que nós usamos a língua para bendizer ao Senhor e Pai, nós também proferimos insultos, amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Seria a mesma coisa que você se ajoelhar diante de um rei na presença dele e depois cuspia em sua foto. É essa a ideia. Isso é uma incoerência. Então, a língua, ela nos coloca em uma posição de incoerência. E, de fato, irmãos, nós somos contradições ambulantes por causa da nossa língua, certo? Ao mesmo tempo que no domingo você está lá adorando a Deus, durante a semana você está depreciando os homens, você está desrespeitando a sua esposa, você está falando mal de um amigo, você está amaldiçoando alguém. Então, a língua nos coloca nessa posição de incoerência, porque de uma só boca procede bênção e maldição. Então, essa é a grande incoerência. E aí, veja aqui o marcador, certo? Meus irmãos. Isso significa o quê? Que ele terminou um certo raciocínio aqui. Qual foi o raciocínio que ele concluiu? Ele estava mostrando o caráter da língua. O quanto a língua humana é má. O quanto os homens são maus na sua comunicação para com o próximo. Agora, ele vai dizer meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, uma vez que você é crente, essa descrição que ele deu da língua não deve se aplicar a você. a língua é um mal incontido, a língua é um veneno perigoso, a língua põe em chamas toda a selva, a língua é tudo isso, mas uma vez que você é crente, ela não pode ser isso. Uma vez que você é crente, não é conveniente que a sua língua seja assim, porque não pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso. Então, lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20, o Senhor Jesus Cristo diz a mesma coisa. Ele fala lá que a árvore é julgada pelo seu fruto e que todos os homens serão julgados por aquilo que falam por meio da sua boca. Então, o uso da língua é um dos grandes indicativos de que tipo de árvore nós somos, de que tipo de fonte nós somos. Nós não podemos ser uma fonte de maldição e uma fonte de bênção. Nós não podemos ser figueiro e produzir azeitona ou ser videiro e produzir figo. Nós não podemos ser uma fonte de água salgada e dar água doce. Assim também você não pode ser crente e ter uma língua mundana. Assim também você não pode ser crente e a sua língua ser um mundo de iniquidade. Então, um dos principais indicadores de maturidade cristã é o uso da língua. E é isso que eu queria encerrar essa aula com vocês com estas aplicações. Que a maturidade cristã é evidenciada por um uso cuidadoso da língua. Então, você quer saber, você quer identificar se você é um crente maduro? Analise a quantidade de problemas que você tem por conta do seu uso da língua. Analise isso. Eu quero aqui, por exemplo, aplicar, vamos pensar aqui no Facebook, certo? O Facebook é uma forma de expressão da língua. Aquilo que você escreve é como se você estivesse falando. Então, a sua participação no Facebook indica muito da sua maturidade cristã. Aquilo que você coloca no Facebook é edificante ou é apenas expressão de iniquidade, expressão de vaidade, a busca por likes, certo? A busca por aplausos das pessoas. Então, isso é expressão de maturidade cristã. É um uso da língua que não expressa ainda que você sabe dominar a língua. e por isso você ainda não é um perfeito, um homem maduro. Então, você quer ser alguém maduro. Note como é que você tem usado a língua. Você tem tido problemas por causa do seu uso da língua? Então, quanto mais você controla e usa bem a sua língua, mais maduro você é. E isso daqui, irmãos, é especialmente aplicado ao ministério pastoral. O uso correto da língua é uma tarefa com peso dobrado para os pastores. Então, lembre-se que o texto aqui está tratando de mestres. Esse é o contexto inicial. Então, você que é pastor, você precisa ser alguém maduro na sua fé. é Paulo proíbe em 1 Timóteo capítulo 3 que o pastor seja alguém neófito. O pastor tem que ser alguém maduro na fé. E para que o pastor seja maduro na sua fé, ele precisa saber dominar a sua língua. Então, você está vendo que o Facebook está causando problema, você não sabe usar o Facebook, então, saia do Facebook. Mostre que você tem domínio sobre a sua língua. Você está vendo que você tem problemas dentro do seu casamento por causa do uso errado da sua língua? Então, trabalhe isso. Pare de usar a sua língua daquela forma, trabalhe para usar de outra maneira, para mostrar que você tem controle sobre a sua língua. Então, você está vendo que dentro da sua igreja você tem problema com irmãos, você atrai inimizade, você prejudica alguém por causa de um uso errado da sua língua? Então, ore e trabalhe isso na sua vida, certo? Porque isso, o uso da língua, o domínio da língua, é um sinal de maturidade. E se você é pastor, é mistério que você saiba controlar a sua língua. É isso que o texto de Tiago quer nos ensinar aqui. Então, é isso, vamos parar por aqui. Na próxima aula, então, a gente analisa a segunda parte do capítulo 3. Até lá, Deus nos abençoe.